Olá meus queridos, e aí como é que vocês estão? Show? Tudo bem com vocês? Bom galerinha, eu vou começar uma série aqui agora, beleza? Que vocês vão gostar pra caramba, vai ser bem legal essa série, vai ser vídeos curtos mais ou menos, vai ser mais ou menos de uns 20 minutos ou até um pouco menos, mas vai ser uma série gigante, entendeu? Então espero que vocês gostem aí, espero que vocês se divirtam com isso daí. Bom galera, antes de eu começar a falar sobre a nossa série, eu quero falar pra vocês sobre membros, tá? Quem quiser ser membro aí galerinha, é 2 reais por mês, beleza? Vocês vão ter direito tanto ao tutorial em primeiro lugar, vocês vão ter o tutorial em primeiro e vocês vão ganhar a CAPX de qualquer tutorial que eu venha fazer aqui, beleza? Qualquer tutorial que eu faça, vocês vão poder ganhar o CAPX, tá? Vocês têm direito a isso, vocês estão pagando, vocês têm o direito de ganhar esse CAPX, beleza? Por que que eu fiz isso galera? Eu fiz isso porque tinha muita gente que estava entrando no canal e estava pegando o CAPX sumindo e não voltava mais, tanto é que depois que eu comecei a fazer isso daí, melhorou bastante o canal, entendeu? Tanto é que agora eu tenho quase 30% dos inscritos estão vendo os canais, estão vendo os vídeos, antigamente era 6, 5, 7% só, que não passava disso. Então pra ser membro galera, é só clicar aí no botãozinho seja membro, tem um botãozinho de membro aí embaixo do vídeo, tá? Clicar e é 2 realzinho por mês e tipo vocês vão ter vários, vários e várias coisas boas aí pra vocês, tá bom? E futuramente vai ter um outro tipo de membro também, que esse daí vai ter algumas coisas a mais e tudo mais, mas isso daí deixa mais pro futuro. Mas por enquanto tem esse de 2 reais, quem puder aí ajudar o canal, eu vou agradecer demais, tá bom? O pessoal tá ganhando todas as CAPX que eu já fiz de vídeo até agora, tá? Então falta vocês lá, isso ajuda bastante o canal também, tá bom? Quem puder, quem não puder, não tem problema também, mas deixa seu like aí pelo menos, beleza? Se inscreve no canal aí e quem puder compartilha esse vídeo aí pra fortalecer mais o canal aí, tá bom? Então vamos lá galera, não vai ser um passo a passo, tá? Porque como vai ser muito longo isso daqui, então eu vou explicando tipo parte por parte, tá bom? Vamos lá, o que que eu fiz aqui galera? É, aqui eu coloquei algumas sprites, lembrando que eu vou liberar sprites pros membros aí também, todas as sprites que eu vou usar aqui eu vou liberar pros membros também, vai tá já liberado também, é, vamos começar aqui pelas layers, tá? Eu cliquei, eu criei aqui 4 layers, tá? Uma das layers vai ser o bloco de notas, o bloco de notas, velho, burrão, uma vai ser blocos no mundo, tá? A outra vai ser blocos, a outra vai ser personagem e a por último vai ser a HUD, onde vai tá o inventário, a pontuação, enfim, tudo vai tá nesse HUD aqui, aqui é onde vai tá o personagem, aqui são os blocos normais, tá? E aqui os blocos do mundo, beleza? Então o que que acontece aqui? Fiz esse negócio aqui, deixa eu até mudar esse nome aqui, esse cara aqui galera, eu coloquei só pra mostrar pra vocês, então eu vou colocar aqui como, como player, tá? Mas ele vai ser um player só pra quebrar galho, porque aqui vai ter um outro tipo de player, beleza? Esse daqui vai ser só pra mostrar pra vocês mesmo como é que tá ficando o mundo, tá? Eu fiz esse carinha em vermelho aqui, ó, vou até dar uma ampliada aqui pra vocês enxergarem melhor, ó, eu fiz esse carinha aqui, esse carinha aqui é só pra andar pelo mundo, tá bom? Então tipo, ele só vai tá andando no mapa só pra mostrar pra vocês mesmo, porque esse aqui não vai ser o... Não, desculpa galera, eu tô falando besteira. Isso daqui, esse carinha aqui, até deixa eu fazer um negócio aqui que eu tô fazendo besteira, agora que eu vi que ele tá torto, eu vou vir aqui e vou adicionar ele no meio. Middle, pronto, agora tá no meio. É, não tá bem no meio, mas ele teria que tá no meio, mas enfim. Então esse carinha aqui, o que que ele vai fazer? Ele que vai gerar o mundo pra gente, tá? É... Com esse carinha aqui, ele vai criar a grama, tanto na vertical, essa grama aqui, tanto na vertical quanto na horizontal. Então ele vai criar o mundo todinho pra mim. Eu vou dar um play aqui, vocês vão entender o que que ele faz aqui. É... Vai dar um pouquinho de lag, tá galera? Porque eu tô gravando e tudo mais, mas ó, ele já tá criando o mundo aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Então ele tá criando todo o mundo pra mim, beleza? Beleza? Ó, por isso que eu coloquei esse personagem aqui, só pra vocês poderem ver. Ele tá criando tanto aqui, quanto pra cá, ó. Deixa eu ir vindo pra baixo aqui. E eu já vou falar do tamanho do mapa também. Tá? Então ele tá criando pra mim esse mundo todo aqui. O mapa é meio grandinho, tá galera? Então ele vai chegar aqui no final do mapa aqui, ele vai parar de criar. Pronto, parou. Daqui ele não passa mais nem pra cá e nem pra baixo, tá? Ele para. Beleza? Então aquele quadradinho é justamente pra fazer esse tipo de coisa com a grama. Por enquanto só vai ter a grama, tá? E o que que acontece aqui, galera? Esse cara aqui, eu tive que colocar ele nessas coordenadas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu vir com ele pra cá. Ampliar um pouquinho. Vocês tão vendo que ele tá certinho aqui, ó, no começo do layout? Ele tá nessas coordenadas aqui de posição, ó. Ele tá na posição menos 64,0. Tá? Então ele tá em menos 64 em X e Y ele vai tá em 0. Pra ele tá colado aqui, ele vai tá exatamente nessa posição se vocês colocarem essas coordenadas X e Y aqui, tá bom? Isso daqui é o tamanho de 64 por 64, tá? Então eu fiz um sprite aqui de 64 por 64. Então ele vai dar certinho no tamanho que eu quero. Beleza? E aí, beleza? Show? Por enquanto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Outra coisa aqui. Esse cara aqui, galera, como vocês podem ver aqui, ó, ele é... Deixa eu ampliar um pouco mais aqui. Pera aí. Ele é 64 por 64, mas vocês tão vendo aqui, ó, onde que tá o nosso image point dele aqui? Ele tava aqui no meio, eu coloquei ele pra cá. Por quê? Porque ele vai começar a fazer a... O... Como vocês viram lá, ele vai começar a montar o nosso mundo daqui pra cá. Então ele vai ter que começar do zero aqui, tá? Então vocês podem apertar o 7 no teclado numérico do seu teclado aí, tá? Se for notebook que não tem o teclado numérico, vocês clicam aqui com o botão direito, vem aqui em Quick Asset e coloca Top Left, tá? Que é exatamente onde ele tá aqui. Ou se não, vocês apertem o 7 pra quem tem teclado numérico aí. Não é aqueles numerozinhos de cima, tá, galera? É o do lado do teclado, onde tem toda a numeração ali, só tem os números, beleza? Então vocês coloquem ele aqui em Top Left, beleza? Feito isso aqui, tá show, beleza? Agora a gente vai pros eventos, tá? Lembrando também que tudo que tá aqui, menos o meu player, tá? Ele tá tudo dentro do nosso bloco de mundos. Dentro da layer bloco de mundos. Tá vendo aqui, ó, layer, ó. Ó, bloco de mundos. Cadê o vermelhinho? Ele é tão pequenininho. Esse vermelhinho, eu coloquei ele com tamanho 5 por 5, tá? Por isso que ele não tá dividindo certinho no meio. Porque 5 não divide por 2. Teria que dar 2,5, mas como o... O image point é burrão, então ele não sabe o que que é meio. Pode ver que ele tá meio tortinho aqui. Mas é só colocar ele no centro que dá certo, tá? Esse cara aqui eu fiz ele do tamanho 5 por 5, ó. Pode ver aqui, ó, size 5 por 5, tá? Você pode colocar ele em qualquer lugar do layout aqui que não tem problema, tá bom? Então basicamente é isso. Nesse cara aqui, o que que eu fiz nele, tá? Nesse carinha aqui. Deixa eu ampliar aqui de novo pra vocês entenderem aqui. O nosso carinha vermelhinho de 5 por 5 aqui. Tá vendo aqui, ó, esse carinha aqui. Eu coloquei o nome dele de dados geração de mundo. Geracão, tá? Não coloquem acento nenhum aqui. Então vocês coloquem geracão de mundo, tá? E aqui eu coloquei... Foram 3 stands variable. Eu coloquei dele, não fiz global. Eu coloquei desse cara aqui, tá? Qual que é a primeira? A primeira eu fiz um aqui que chama... Word Generation X, beleza? Ela é tipo número e o valor inicial dela é 0. Fiz uma outra com o mesmo nome, só que eu coloquei Generation Y, beleza? Também com a inicial 0, tá? E aqui eu coloquei uma só com Word Generation. Só que aqui, no caso, ela é uma boleã, tá? Ou ela é verdadeira ou é falsa. Então você começa escrevendo um true aqui, ó. Minúsculo, tá? Do jeitinho que tá aqui. Porque ela vai ser verdadeira. Se ela for verdadeira, ela vai fazer tal coisa. Se ela for falsa, ela vai fazer outra coisa. Tá? Então, escreve... Coloca um boleão aqui. Coloca como true. E dê ok e boa. E show. Agora vamos para os eventos aqui. Nos eventos aqui, galera... Ela é um pouquinho complicada, mas não vai ser difícil de eu explicar, beleza? Vamos lá. Aqui, ó... A gente vai começar aqui com a nossa... Is boleã instância variable set? O que ele tá perguntando aqui? É verdadeiro? Ele tá perguntando se aqui é verdadeiro. Ele sempre começa com se a boleã tá verdadeira, tá? Então aqui ele tá falando. A boleã tá verdadeira? Se for verdadeira, ele vai criar um objeto, tá? Vocês vão em sistema aqui, ó. Vão aqui em sistema. Create object. E aqui em create object, vocês vão procurar a grama. Que é esse cara aqui, tá? É o nosso verdinho. É ele que vai criar o mundo, tá? Na layer zero, que seria na nossa layer bloco mundo, tá? Vocês podem colocar o nome aqui também, se vocês quiserem. É só apertar o aspas, shift aspas. E procurar aqui, ó. Bloco mundo, tá? Em bloco mundo. E aqui vocês vão colocar esse cara aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouco mais pra cá. Pra vocês entenderem melhor. Deixa eu tirar esse cara daqui. Vou pra cá. O que que eu fiz aqui, ó? Vai ser dados generation de mundo, que é esse cara aqui, ó. Cadê? Esse cara aqui, ó. Então vocês vão colocar esse cara aqui, beleza? Ponto a nossa global, que é o world generation x. Que é exatamente esse cara aqui. Porque ele tá pegando do vermelhinho, dados generação de mundo, que é o vermelhinho. É só clicar aqui, galera, ó. Dá dois cliques aqui. Opa! Eu tô fazendo caca aqui, velho. Vou vir aqui, tá? Vou deletar esse cara aqui pra vocês entenderem, ó. Vocês vão vir aqui no x, né? No caso, o world generation x. E ele já coloca aqui pra você. E o de baixo é a mesma coisa, só que aí no lugar de x é y. Vou deletar aqui. Vou vir aqui em y. Beleza? Deu dois cliques. E pronto. Ele já colocou aqui o que que é pra fazer. Beleza? Lembrando que isso daqui tá dentro da bolinha. Da bolinha vermelha, tá? Eu tô usando aqui na bolinha vermelha, ó. Tá vendo? Todas elas têm bolinha vermelha. Então, vocês usem na bolinha vermelha isso daqui. Beleza? Dondone aqui. Fechou. Aqui, galera, vocês vão criar uma outra condição, tá? Vocês vão clicar com o botão direito. Vão vir aqui a DD. E coloquem aqui a DD Another Condition. Vocês vão colocar uma nova condição. Dentro dessa condição, vocês vão colocar Everytick. Tá? Que é esse cara aqui. Ó, Everytick. A nova condição vai ser Everytick. Quer dizer, a todo momento, ele vai criar... Se for verdadeiro, ele vai criar o nosso mundo no eixo x e no eixo y. Beleza? E aqui, vocês vão colocar aqui o... Vai adicionar 64, que é esse cara aqui. Tá, ó. A DD dentro da bolinha também. Dentro da bolinha vermelhinha lá. Tá? Vocês vão add e vão colocar aqui o World Generation X. Tá? Que é esse cara aqui. É essa variável aqui que você vai usar. E vai colocar um valor de 64, que é o tamanho do nosso carinha aqui. Ó, 64 por 64. Então, o que ele vai fazer quando fizer isso daí? Ele vai pegar esse carinha aqui, vai montar um aqui. Aí, ele vai pegar mais 64 e vai pôr pra cá. Mais 64 e vai pôr pra cá. E assim vai indo até o final. De 64 e 64. Por isso que eu coloquei esse 64 aqui. Beleza? Feito isso, agora a gente tem que fazer o y. Beleza? O que a gente vai fazer o y? Aqui no y vai ser o seguinte. Vocês vão comparar o x da nossa grama. Tá? Vão vir aqui, ó. Compare... Cadê a bagaça aqui? Aqui. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Compare x. Vai comparar. Se for igual a 3.200, tá? O que ele vai fazer? Por que esses 3.200 aqui? Cadê o negócio que eu tava fazendo aqui agora? Aqui. Por que se ele for igual a 3.200? Porque o nosso mapa, aqui ele tem 3.200, ó. Ele tem 3.200 na largura. Beleza? Ele tem 3.200 aqui, ó. Tá? E ele tem 2.400 assim. Então, aqui ele vai dar... Se for igual a 3.200... Deixa eu aumentar aqui, ó. A nossa bolinha vermelha lá de novo, tá? Ela vai criar... Vai adicionar 64. Tá? Por que ela vai fazer isso daqui? Calma aí que eu já vou explicar pra vocês. Então, só que agora em y, tá? A gente fez o x lá em cima. Aqui a gente tá colocando a nossa variável y. E vai colocar 64, tá? Feito isso daqui, colocou 64, ele já vai começar a descer. Então, ele vai até o final. Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos supor que esse cara aqui é esse cara aqui. Só pra me tirar ele do lugar. Ele vai vir até aqui. Aí ele vai voltar pra cá. Vai pegar na linha de baixo. Ampliar, né, meu? Caraca, também, né? Vamos supor, tá? Ele vai até o final. Chegou no final, ele vai vir pra linha de baixo e vai vir pra cá. Chegou no final daqui de novo, ele vem pra baixo de novo. Vem pra cá e faz na linha de baixo. E assim ele vai indo até chegar embaixo. Entenderam? Então, por isso que quando chegar lá, 3.200, foi igual a 3.200, que é o tamanho do nosso layout, ele vai pra linha de baixo, que tá aqui. Ele vai setar como zero, tá? Sete valor. O nosso World Generation X, tá? Vai estar o valor zero, beleza? Que ele vai voltar pra trás e vai começar de novo. E depois a nossa grama vai ser destruída. Quando ele chegar, ele fizer tudo, a largura, a nossa grama vai ser destruída, beleza? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa agora com o Y, tá? Só que aqui no Y, a gente vai comparar o Y da nossa grama, que é esse cara aqui, ó. Até agora a gente só fez o X. Agora a gente vai comparar o Y, tá? Se a nossa grama for maior que 2.400, tá? Que seria na nossa altura, o que que vai acontecer? Ele vai, tipo, gerar agora o nosso World Generation, que é esse cara, a nossa... Calma aí. Oh, meu Deus. Vai ser a nossa... Esse cara aqui, que vai ser a boleã, tá? Ele vai virar ela como falsa, tá vendo, ó? Quando chegar a 2.400, que 2.400 é aqui na largura... Deixa eu diminuir aqui. Quando o nosso... Isso aqui não é. Eu tô pegando como se fosse esse aqui, tá? Como nossa grama. Quando nossa grama chegar aqui, ele vai parar, beleza? Então, ele vai dar como falso, não vai criar mais o mundo, tá? Então, quando chegar aqui, for maior que 2.400, se ele passar de 2.400, ele vai dar como falso e vai parar a grama também. Então, ele tá parando a grama no Y e no X. E eu tô fazendo merda aqui. No Y e no X, beleza? Até aí, show! E a grama vai ser destruída, pra ele não criar mais o mundo, tá? Então, essa parte aqui vai ser isso daí. A gente já fez o nosso mundo, já tá criando aqui o nosso mundo, belezinha, brabíssimo, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês de novo. Se casos tiverem dúvidas, ponham aí nos comentários, que vai ser um prazer ajudar vocês, tá bom? Vamos lá. Tá vendo? Ele tá criando pra mim. Quando ele chega lá, ele volta pra cá e vem pra lá. Chega lá, ele volta pra cá e vem pra lá. E nisso, ele vai vindo até o final do layout. Tá vendo? Ele vai criando, ele chega lá, volta, chega lá, volta, chega lá, volta. Pode ver que ele tá criando da esquerda pra direita, ó. Ele chegou lá no 3 mil e pouco, lá, ele volta pra cá. E isso ele vai indo até chegar no final. Quando chegar aqui no final, ele vai ser, vai dar como falso, a nossa boleã. E quer dizer que tá falso, não precisa fazer mais nada. Aí ele vai ser destruída a nossa, pronto, parou. Ele vai ser destruída a nossa, a nossa grama, tá? E ele vai parar de criar o mundo pra gente. Nessa parte, o mundo já tá pronto. Beleza? Então, é isso aí, galera. Esse daqui é o primeiro, a primeira parte do tutorial, tá? Deixa eu ver quanto tempo já deu aqui. Já deu... 17 minutos. Vai ser basicamente isso daí, o tamanho do vídeo, tá? Porque aí eu vou explicando passo a passo do que que eu vou fazendo, tá bom? Eu vou salvar aqui o bichão aqui. Missão, acessar, acessar, localização, projeto. Ô, filhão! Ah, eu sei o que eu fiz, eu troquei de... Eu troquei de pasta, agora ele não tá encontrando. Mas tudo bem, depois eu salvo isso daqui como. Não, enfim, isso aqui eu faço depois, galera. Porque eu não posso perder isso daqui, porque isso daqui vai pra vocês, tá bom? Então, galerinha, é isso daqui. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Como eu falei pra vocês, esse vídeo aqui vai ser bem longo, essa série, tá? E espero que ajudem vocês aí, que daqui pra frente vai ficando cada vez melhor, entendeu? Por enquanto, a gente só fez o mapa. Tá? Então, daqui pra frente vai começando a melhorar, 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 melhorar. Eu pretendo trazer vídeo disso daqui todo dia, tá? Quando eu tiver um tempo, eu não posso te dizer o horário certo, porque como eu falei pra vocês, minha vida tá meio corrida aqui, por causa dos problemas do meu pai e tal. Mas, eu vou tentar trazer todo dia, tá? Se eu não conseguir trazer sempre no mesmo horário, todo dia vai ter vídeo, tá bom? Dessa série aqui, pra ver se a gente acaba ela logo, beleza? Então, é isso aí, galerinha. Espero que vocês gostaram. Espero que vocês deixem aquele likezão brabíssimo, maroto aí pra nós. E que, tipo, se quiserem entrar membros, novamente aí, avisando. Se quiserem ser membro do canal e ganhar com a PX e outras coisas mais, só cliquem no botão de membro que tá no final, embaixo do vídeo aí, tá bom? Galerinha, fiquem com Deus. Um super obrigado a todos. Deixa aquele likezão brabíssimo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E fui!